O Ártico é conhecido como um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui não há mais nada senão gelo, estendendo-se por milhares de quilômetros. A temperatura frequentemente está a 50 graus abaixo de zero. Mas este lugar desolado é o lar do urso polar. Seguir os ursos de um helicóptero é bem mais seguro e eficiente do que ir atrás deles num trenó, como os esquimós costumam fazer. Mas ainda é uma visita excitante e aventuresca. Os ursos polares só são achados no Ártico, onde apenas três coisas existem juntas. Pedras de gelo, água gelada e frio paralisante. Em toda a sua vida podem não botar nunca os pés em terra, mas rolar continuamente pelos caminhos gelados de que dispõem. Isso nós sabemos. Mas hoje o homem está tentando saber muita coisa mais sobre eles. Nenhum lugar na Terra é mais inacessível e perigoso do que as geleiras onde vivem os ursos. O homem está enfrentando as agruras de um frio paralisante, de longas sombrias e da irremediável solidão para salvar o urso polar, o gigante branco do Ártico. Pelo fim de fevereiro, a capa de trevas do inverno no Polo Norte sumiu. Agora, o homem pode articular o seu laboratório para renovar o seu trabalho de seguir o urso polar pela vastidão gelada. Eles passam por Port Barrel, o ponto mais remoto em terra da América do Norte. A destemida equipe de oceanógrafos está agora por cima do gelo. Um esquimó ruma para o norte caçando focas. Como sinal dos tempos, trocou sua parelha de cãs por um motor de automóvel. Dentro de poucos minutos, o helicóptero estará sobre a desolação aparente sem fim do Ártico. Este é o território do urso polar. E rastros de urso quebram a extensão lisa de gelo lá embaixo. Olhando intensamente, eles seguem-nos. Até a carcaça esfolada de um urso morto. Jack Langsford salta para olhar de perto. Ele é um biologista dos animais selvagens. Nesses últimos seis anos, trabalha para o departamento de caça e pesca do Alasca, que está fazendo pesquisas básicas sobre os animais do Ártico para o laboratório de pesquisas no Ártico. Suas informações sobre o urso polar são mundialmente conhecidas e respeitadas. Lamenta que os caçadores de peles o derrotassem aqui. Mas no Alasca, a caça ao urso polar ainda é legal. Está na hora de tentar de novo. Por isso, eles deslizam sobre o silencioso gelo polar mais uma vez. Boa sorte. Uma mãe e dois filhotes. Os ursos polares podem correr a 50 quilômetros por hora e superar facilmente um homem. Mas é bem difícil por... Cóptero. Jack prepara uma espingarda carregada com drogas tranquilizantes e imobilizantes. Jack aponta cuidadosamente. Agora, voam para longe temporariamente para permitir que as drogas façam efeito. Assim acontece para que o urso não continue a correr e se canse demais. Jack já passou horas sem conta no gelo, tentando levar as pesquisas um pouco mais à frente. É, parece que a coisa correu mal. O urso não parece estar totalmente imobilizado. Trabalhar com ele pode ser perigoso. Mesmo em perfeitas condições, as drogas são eficazes por um curto período. E não sabendo exatamente o quanto tranquilizante fizer, seria arriscado reinjetá-lo. Muitas dessas expedições são berpos sem saída. Mas o desapontamento fica a desencorajá-los. Com o tempo ameaçando o piorar, os homens decidem que o melhor é regressar a Port Barrel. Quando eles chegam ao ar, a ursa já está plenamente recuperada. Nestas vastidões geladas, quando a neve começa a cair e o vento assoprar, o homem dá o ar livre. Mesmo os esquimós não se arriscam a um tempo desses. E assim, uns dias quentes são a melhor pedida do momento. Quando cai uma nevasca no Ártico, não há meios de sobreviver, senão dentro de casa. E como o Laboratório Naval de Pesquisas no Ártico resolveu fazer pesquisas sobre os ursos polares, há sempre muita coisa para fazer. Jack está preparando dardos com tranquilizantes. Vai ter de inocular um tranquilizante e uma droga imobilizadora. A dose exata de droga a ser administrada a cada animal individualmente é determinada quando o animal foi avistado e é estabelecido o seu peso aproximado. O desenvolvimento deste equipamento torna possível imobilizar um animal em distâncias que chegam a 80 metros, garantindo uma segurança relativa tanto para o homem como para o animal. Alguns dos mais sofisticados equipamentos eletrônicos já imaginados têm sido usados em experiências com ursos por Howard Bowen e Don Brunel, empregados no Sensory Systems Laboratory. Don é engenheiro-chefe da companhia e Howard o diretor do laboratório. Um transmissor de temperatura como este tem sido implantado no alto do pescoço do urso e um transmissor de calor como este aqui está no seu fígado. Em um prédio próximo não aquecido fica o local onde eles agasalham os objetos de suas pesquisas. Cientes da quantidade de calor corporal perdido pelo animal procuram garantir que haja o bastante para impedir que as baterias da coleira com rádio se congelem. Ao mesmo tempo, o segundo instrumento mostra a quantidade de calor perdido ou ganho no fígado do animal. Algumas aplicações práticas de suas descobertas serão testadas breve. O próximo urso que marcaram-se, lado com uma coleira com rádio, como esta aqui, com as baterias próximas à superfície, na esperança de que o calor corporal impeça que se congelem. Depois de dez dias de neve firme, o temporal finalmente aplatou. Agora eles podem voltar ao gelo, onde acham que está o verdadeiro trabalho. Don quer localizar alguns dos ursos já usando suas coleiras. Não são muitos dos dias em que possam voar. A maioria do seu trabalho externo tem de ser feito em três meses, começando no fim de fevereiro. Depois de primeiro de maio, o dia vai passar a quebrar. E com este aviãozinho não se pode voar longe sobre águas abertas. Nas áreas próximas ao Polo Norte, o tempo é sempre um motivo de luta. Na metade do ano, a temperatura é abaixo de zero. Mas, eventualmente, o homem adapta seu estilo de vida e equipamento para viver assim. Don capta um sinal e faz um gesto para o seu piloto voltar. Com este equipamento, pode-se localizar um urso até sem olhar. Os homens estão tentando descobrir os hábitos migratórios do urso. Para onde vai, a que distância e quando. Suspeitam que haja, talvez, tipos diferentes de ursos polares. Se houver, querem identificá-los em seu âmbito. Missão cumprida. Podem ir para casa agora. Marcando num mapa onde o urso foi originariamente marcado, e cada lugar em que foi visto por último, seus movimentos podem ser calculados. É mais uma pequena peça no quebra-cabeça da história do urso. Eventualmente, Jack queria ver todos os ursos polares do Ártico marcados, até que um quadro realmente compreensivo e conciso da história de sua vida e de sua ecologia pudesse ser traçado. Sol, a Dinamarca, a Noruega, a Rússia e os Estados Unidos têm populações de ursos polares. Estes países compartilham um interesse ativo em sua conservação e concordaram no que deve ser considerado um fundo internacional de recursos para o povo. No momento, o tamanho do crânio, a determinação da idade, áreas de moradia, hábitos alimentares e as doenças são alguns dos tópicos mais importantes sendo estudados. Qualquer que seja a tarefa, parece sempre exigir homens e aviões partindo para o gelo para localizar o urso polar. E mais uma vez, estão na pista. Em poucos minutos, os homens avistam o urso no gelo lá embaixo. Levam, então, o helicóptero para mais perto. Na perseguição aérea, sempre procuram manter o urso em gelo sólido e distante de qualquer despenhadeiro. Jack sabe que, na primavera, os ursos mudam-se gradualmente para o norte, ao largo da costa do Alasca. Passam o verão no bloco gelado, aparentemente concentrando-se em uma faixa ao longo da borda. Ele prepara o dardo. Ele prepara o lato para o torno da bat. Ele manda o lindo cantanqueira. Coloca-se em posição. O tiro é perfeito. São precisos de 10 a 15 minutos para o urso cair. Eles o observam por alguns momentos e depois voam para longe. Diz o Jack que depois de 6 anos, a empolgação dessas expedições não diminuiu nada. Aqui em cima o Ártico é sempre um desafio. O tempo não deixa ninguém descansar. E talvez seja uma boa coisa, pois estão trabalhando com um dos ursos mais ferozes da Terra. Há duas semanas um deles levantou-se e o perseguiu. O urso polar é o dominador indisputado de todo esse vasto domínio desolado. Às vezes crescendo até uns imensos 400 quilos. O urso polar era o terror dos caçadores esquimóis antes deles terem rifles. Agora, Jack prepara-se para marcar e medir esse magnífico e temporariamente inofensivo animal. Aplica um antissético e prepara a orelha do urso para a marca. A plaqueta é datada e numerada e diz o local onde o urso foi achado. Também declara que será pago um prêmio pela sua devolução ao Departamento de Caça e Pesca do Alasca. Até agora, uns 20 ursos foram marcados. Coleiras amarelas são usadas nos animais machos. Jack apela para a ajuda para medir o enorme animal. Quando nasce, o filhote pesa uns 2 quilos. Na maturidade, seu peso comum é de 200 a 300 quilos. A altura do seu ombro é de 1 metro a 1 metro e meio. De pé, em suas patas traseiras, podem chegar a uma altura de mais de 2 metros. Os filhotes ficam com as mães em seu primeiro inverno, vagando pela escuridão fria, aprendendo a caçar. Quando chegam aos 2 anos de idade e pesam uns 50 quilos, a mãe e o filhote separam-se. Mais ursos no gelo. Um urso puro pode não ver a terra nunca, mas passar a sua vida toda viajando pelos blocos de gelo em busca de comida. Sua presa favorita é a foca. Que ele tocaia com a astúcia de um tigre. Pode esmagar o crânio de uma foca com um golpe de sua enorme pata. Vez ou outra, ele abandona o gelo e aventura-se a uma curta distância no interior, onde, como qualquer urso, come frutos e ervas e raízes. E, naturalmente, seres humanos distraídos também. Mas, afinal, isso é muito justo, já que as residências no Ártico estão cheias de muitos. Este é nem... 3 metros de comprimento. Jack vai tentar um número no seu pelo espesso, para ser facilmente reconhecido do ar. O número vai desaparecer quando o pelo crescer, mas sua plaqueta terá as informações necessárias. A propósito, servirá de aviso aos caçadores que não é provável que vão atrás de um urso com um número no pelo. Dentro de pouco tempo, o urso estará brincando pelo gelo de novo. E seus movimentos seguidos e gravados. Obter os fatos sobre o histórico da vida dos ursos é essencial para a realização do plano visado. Os peritos concordam que a população mundial desses animais tem uns 25 mil. Mas as ameaças à sua deficiência estão aumentando cada vez mais, com o novo desenvolvimento econômico do Ártico e o aumento da população estigmó. Quando os homens voltaram horas depois, acharam o urso totalmente recuperado. Essas criaturas são maravilhosamente bem equipadas para viver nesta região. Possuem até óculos para o sol, uma membrana que protege seus olhos do gelo e da neve. Enquanto corre pelo gelo fino, arrasta seu corpo distribuindo melhor o seu peso e evitando que o gelo se quebre. E assim deixamos para trás o grande urso branco. Ninguém garante que mesmo este sobreviva. O urso polar não conhece fronteiras nacionais e apenas na União Soviética são totalmente protegidos. Os homens que estão aqui sabem que o trabalho que estão fazendo automaticamente terá um resultado qualquer. Para que nos anos vindouros, o grande urso branco continue a correr estas vastidões geladas. Ver os ursos polares atravessando os blocos de gelo e desaparecerem entre as rochas geladas do Ártico é uma experiência maravilhosa. Uma que muita gente nunca terá em toda a sua vida e remoto demais e perigoso. O zoológico acaba sendo o único lugar em que a maioria irá vê-los. Os ursos polares adaptam-se razoavelmente bem a este ambito. Parecem aceitar melhor o cativeiro no calor do verão, melhor que a maioria dos nossos animais. Mas o povo quer saber se essas criaturas ainda estão vagando em liberdade pelas terras do sol da meia-noite. E se continuarão a fazer isso nas gerações vindouras. Por isso é que achamos que o trabalho feito pelo Departamento de Caça e Pesca do Alasca seja uma contribuição tão importante para a humanidade e para o mundo animal. e para o mundo animal.